Bola no empresário AC, olha a cornetinha aí rapaz E bota o volume que agora eu quero ver O bunda subir, bunda descer Eu solto a cornetinha pra tocar no paredão E começou a escolha a vazão E bota o volume que agora eu quero ver O bunda subir, bunda descer Eu solto a cornetinha pra tocar no paredão E começou a escolha a bação Vai joga o rabeitão Vai joga o rabetão, vai joga o rabetão Começou as colhambação Vai joga o rabetão, vai joga o rabetão Bora TV Rasga, rasga, rasga Bora J.S. Barbeiro Exclusividade, adoro Minha Bochadeira.net Vai nego da ginga, bora do G.S. 10 Ou bota volume que agora eu quero ver O bunda subir, bunda descer E solta a cornetinha pra tocar no faredão E começou a escolha o rabetão E bota volume que agora eu quero ver E bunda subir, bunda descer Ou solta a cornetinha pra tocar no faredão Começou a escolha o rabetão Vai joga o rabetão, vai joga o rabetão Começou as colhambação Vai joga o rabetão, vai joga o rabetão Começou as colhambação Vai joga o rabetão, vai joga o rabetão Começou as colhambação Vai joga o rabetão, vai joga o rabetão Vem, vem, vem Bora Marcelo Grau Tamo junto aí, bora Fabrício da Páscoa Boca em mão, rapaz, estourou Bora Caio Gordinho, bora VIP Cell Bora VIP Jato, bora Chiquinho Rasga Cantinho do chefe O pastor, o tatu, tamo junto hein Bora neguinho da ginga, bora swing forte Olha que festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar Junta a qualidade, putaria, vai rolar Festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar O Cauê Zica, tua putaria vai rolar Vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só de swing, a na médica raba, não consegue mais parar Vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só de swing, a na médica raba, e balançar E vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só de swing, a na médica raba, não consegue mais parar Vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Jogando, 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 jogando E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar O Cauê Zica, tua putaria vai rolar E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar O Cauê Zica, tua putaria vai rolar Vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só de swing, a na médica raba, não consegue mais parar E vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só de swing, a na médica raba, e vai E vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só de swing, a na médica raba, não consegue mais parar E vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Vai, pisa Você pisar de qualidade A qualidade do seu pai não As vasgadas E falta na feira Brotante no chefe, boiás Tudo beleza, sempre o passei, neguinho na ginga Por um ato, um estourado, hein Ela pediu uma botada, com força e com talento Eu capitei sua mensagem maluca no movimento Era uma baita da canarragem, ela queria botadinho E peinava a rabinha, eu tava catucadinho Vai, só catucadinho, é só catucadinho No barra de batimento a meia, dando aquela encaixadinha Vai, só catucadinho, é só catucadinho No barra de batimento a meia, dando aquela encaixadinha Vai, só catucadinho, é só catucadinho No barra de batimento a meia, dando aquela encaixadinha Vai, só catucadinho, é só catucadinho No barra de batimento a meia, dando aquela encaixadinha Bora uma série no grau Tem que usar ginga, tem que espreitar Quero jantar de barbeio Pra cantar comigo, Matheus canto, chega pra cá no fim Ela pediu uma botada, com força e com talento eu capitei sua mensagem Marucano, movimento, é uma baita sacada, ela queria botadinha Enfinava a abetinha, eu dava catucadinha, vai só catucadinha Só catucadinha, não bate e bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Vai só catucadinha, só catucadinha, não bate e bate, lentamente Dando aquela encaixadinha, vai só catucadinha Só catucadinha, não bate e bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Vai só catucadinha, só catucadinha, não bate e bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Chama, 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 você cantou pizarinha de quadrada Tamo junto, tamo junto Cê bateu e cantou, hein? Vai gravando Wesley e CDs Chama, chama E a gente brigou E eu mandei ela embora Nos primeiros dias que é foda, que batonagem, a gente só chora Mas me esbarrei com a amiga dela Ai meu Deus, mas que mulher cheirosa Disse que as duas também brigou E queria se vingar agora Então joga, então joga Então joga, vai mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Rasgando o sol, hein, ae rapaz E pra luz, inrugações Bora, são inrugações E a gente brigou Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que é foda, que batonagem, a gente só chora E a gente varrei com a amiga dela Ai meu Deus, mas que mulher cheirosa Disse que as duas também brigou E queria se vingar agora Então joga, então joga Vai mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga Então joga, vai mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Rasgando o sol, hein, ae rapaz E passei o ranta pro bomego da ginga Vai Marcelinho do Grau Bola, divulgações Do que é divulgações, hein Bola, divulgações Divugações aí, rapaz Vem, vem, vem Bora, Verônica, divulgações Se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos A novinha, hoje em dia tudo dança no piseiro Se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Se liga galera, receba aí nos peitos A novinha, hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, 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 respeito de Mateo A novinha, tudo doida, tudo dança no piseiro Respeita, 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 respeito de Mateo A novinha, tudo doida, tudo dança no piseiro Respeita, 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 respeito de Mateo A novinha, tudo doida, tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeito de Mateo A novinha, tudo doida Vai, 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 vai Se liga galera, o que eu vou te falar, a onda do momento é fazer o voar Se liga galera, esse bairro nos peito a novinha, hoje em dia tudo dançando piseira Se liga galera, o que eu vou te falar, a onda do momento é fazer o voar Se liga galera, esse bairro nos peito a novinha, hoje em dia tudo dançando piseira Respeita, respeita, respeito desmanteira, a novinha tudo doida, tudo dançando piseira Respeita, respeita, respeito desmanteira, a novinha tudo doida, tudo dançando piseira Respeita, respeita, respeito desmanteira, a novinha tudo doida, bora paredão severo Respeita, respeita, dota o paredão Vai, vai, olha o suí, olha o suí Vem, 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 casca Fora de gemendo, vai rapariga na percussão Bora minha galera da vila no horizonte, aquele abraço do caô encantou Vai, vai, suí Gravando tudo é DC3 rapaz O moralzinho Obre e o golzinho, tamo junto hein André Pereira, tem que aceitar Rápia, rápia, rápia Tu quer ver confusão, na frente do paredão É só soltar o piseiro, que começa o desmanteiro É levantando pressão, na frente do paredão É isso que nós quer ver, DJ aumenta o som Quero ver rabeitão, quero ver rabeitão Vou babá balançando e fazendo confusão Quero ver rabeitão, quero ver rabeitão Deixa as meninas dançar, ninguém se para não Quero ver rabeitão, quero ver rabeitão Vou babá balançando e fazendo confusão Quero ver rabeitão, quero ver rabeitão Deixa as meninas dançar rapaz Tu quer ver confusão na frente do paredão É só soltar o piseiro que começa o desmantelo Elas botando pressão na frente do paredão É isso que nós quer ver, DJ aumenta o som aí Quero ver a beitão, quero ver a beitão O baba balançando e fazendo confusão Quero ver a beitão, quero ver a beitão Deixa as meninas dançar, ninguém se para não Quero ver a beitão, quero ver a beitão O baba balançando e fazendo confusão Quero ver a beitão, quero ver a beitão Deixa as meninas dançar rapaz Jogando o solinho DJ Bram Bora com o G S10 Tamo junto, hein Lá vai a dois amigos Bora ouvir Jato Bora chiquinho E o parceiro onde tá tudo, tamo junto, hein Vai, vim da ginga, vim da ginga Vim da ginga Pra subir no paredão Pra subir no paredão Cabate com a bunda Ó, sim E tum, 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 tum Ela desce até o chão Tum, 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 tum E pra cantar comigo, vou chamar meu parceiro Jetson e outros moleques Esse é seu pai, é meu parceiro Cauê, pisadinho de qualidade É nóis fi, vem assim ó E a novinha tá louca pra subir no faridão Ela bate com a bunda, descendo até o chão Mas a novinha tá louca pra subir no faridão Ela bate com a bunda, vem assim ó Eu tenho dum 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 dum, ela desce até o chão Tum dum 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 dum, com a bunda no faridão Tum dum 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 dum, ela desce até o chão Tum dum dum, tum dum dum, e assim ó Tum dum 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 dum, ela desce até o chão Tum dum 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 dum, com a bunda no faridão Tum dum 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 dum, ela desce até o chão E isso é bonde dos moleque, pois, pois Pisadinho de qualidade, é o nome, é o nome, vem, IWS Meu nome é Diva Leslie, CD de milagres, fazendo a diferença As Gatãs Procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes A estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Nós começamos a se encontrar e nasceu amor E o Matur se apaixonou Pela menina da safra, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não tem problema, desde que não vou E o Matur se apaixonou Pela menina da safra, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não vou Era morador de sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes A estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Nós começamos a se encontrar e nasceu amor E o Matur se apaixonou Pela menina da safra, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não vou E o Matur se apaixonou Pela menina da safra, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não vou Pela menina da safra, filha do doutor Pela menina da safra, filha do doutor É pra tocar no paridão A gente tá ligado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Então fique de boa aí que pra você não vou ligar Então fique de boa aí que pra você não vou ligar Deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será E se bater a recaída eu posso aceitar Mas já fica juntinhos aqui no sofá Deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será E se bater a recaída eu posso aceitar Mas já fica juntinhos aqui no sofá A gente tá ligado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Então fique de boa aí que pra você não vou ligar Então fique de boa aí que pra você não vou ligar E deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será E se bater a recaída eu posso aceitar Mas já fica juntinhos aqui no sofá Deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será E se bater a recaída eu posso aceitar Mas já fica juntinhos aqui no sofá Um, dois, 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 dois É pra tocar o faredão, faredão É pisadinho com a lá na quadra do seu faredão O ABC de milagres Vai gravar Repetor novo Preparo então, cê, mero Vai te mudando Vai, vai Bora, cantinho no chefe Bora, sem porte Bora, Marcelinho Grau Tamo junto Ex-concibilidade Vem da ginga Meia-gochadeira.net Ei, parceiro Antatu E tamo junto Bora, J.R. Farbeiro Se eu tô em casa de boa E ela liga pra mim Vem aqui Vem aqui Eu deitado na minha cama Querendo assistir Pra dormir Pra dormir E mais eu não posso negar Esse pedido de socorro Ela tá sozinha E tá pegando fogo Eu sei que é errado Mas é gostoso Tá bom pra mim Mas tá ruim pro gosto Ô namoro doido Ô namoro doido Eu não tenho culpa Se ela faz ele de corno Ô namoro doido Ô namoro doido Tá bom pra mim Mas tá ruim pro corno Ô namoro doido Doido, doido, doido Doido Eu não tenho culpa Se ela faz ele de corno Ô namoro doido Ô namoro doido Tá bom pra mim Tá ruim pro corno Tá ruim pro corno Ei, parceiro Antatu Muito sou Tô em casa de boa e ela liga pra mim Vem aqui, vem aqui Eu deitado na minha cama querendo assistir Pra dormir, pra dormir E mais eu não posso negar esse pedido de socorro Ela tá sozinha e tá pegando o povo Sei que é errado, mas é gostoso Dá uma pra mim, dá uma e pro cor Ô namoro doido, ô namoro doido Eu não tenho culpa se ela faz ele de corno Ô namoro doido, ô namoro doido Tá bom pra mim, tá ruim pro corno Ô namoro doido, 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 doido Eu não tenho culpa se ela faz ele de corno Ô namoro doido, ô namoro doido Tá bom pra mim, tá ruim pro corno Bora, neguinho da rica Vai, vim que já tô lá, Chiquinho Olha o rindo da S10, tamo junto, hein Sul do Portê Já vão tudo LCDs, rapaz, bora Sanko LCDs Ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex-miligante de madrugada Se arrependeu assim Ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex-miligante de madrugada Se arrependeu e a outra deu a sentada E a outra deu a sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Maldita de ex-miligante de madrugada E ela joga, joga, joga na minha cara Vem, vem, vem E ela joga, joga, joga na minha cara Maldita de ex-miligante de madrugada E ela joga, joga, joga na minha cara Joga na minha cara Vem, vem Bora, não tá tudo, tamo junto, hein Vai, lava, já com os amigos André Pereira, vem que esquentar Eu ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex-miligante de madrugada Se arrependeu assim Eu ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex-miligante de madrugada Se arrependeu e a outra deu a sentada E a outra deu a sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Se eu pego o outro, ela volta da vó sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara Se eu pego o outro, ela volta da vó sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Vem, vem Bora, gostar desse daí, rapaz Tamo junto, tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto Pra você deslizar com seu bumbum Quero ver, quero ver, se escorrega com o bumbum Quero ver, quero ver, vem Escorrega, escorrega, escorrega com o bumbum Escorrega, 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 escorrega com o bumbum Rasgã, rasgã, rasgã Bora lá, já tô usando em dois Neguinho da ginga, tem que espetar Morrando pra tu, rapaz, estourou E novinha, safadinha Ô bonitinha, essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, se escorrega com o bumbum Quero ver, quero ver, se escorrega com o bumbum Quero ver, quero ver, se escorrega com o bumbum Eu já passei um pouquinho de óleo Pra você deslizar com seu bumbum Quero ver, se escorrega com o bumbum Quero ver, quero ver, se escorrega com o bumbum Escorrega, escorrega, escorrega Escorrega com o bumbum Escorrega, escorrega, escorrega Escorrega com o bumbum Tu escorrega, escorrega Vem, 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 já tô, bora Chiquinho, tamo junto Vai, André Pereira, tem que soltar, gravando o LCD Trenando o golzinho Bora, bigão E olha o mundo conspirado Pra destruir esse homem, tá voltante nesse instante, tá mais sólido que água Mas pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa, não tem espaço pra mágoas Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que jogou a minha paz A parceirinha é daquela, se não mata a leite, nós é foda demais Nós puxos, se vira, se envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais Se pisa, se repete, nós pode, nós bebe, e nós é foda demais Ela é maluco, eu sou o rei dos miróis, meu Deus, é que toque, nós é foda demais E se nós juntamos no início da noite é 24 por 2, nós é foda demais Bora lá, banjado, dois amigos, tudo Robin, divulgações, oficial Pan, Vitor, Gabriel, divulgações O Everson, divulgações Alisson, divulgações, é o nome do garoto Michael, divulgações Xandinho, divulgações JS, Babilo, meu parceiro, Felipe E olha o mundo conspirado Pra destruir esse romance Tão mutante nesse instante, tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não vem espaço pra mágoas Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leite, nós é foda demais Nós puxos, se vira, se envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprindo, repete, nós forte, nós vem E nós é foda demais Ela é maluquinha, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E se nós juntando o início da noite é 24 por 2 Nós é foda demais Eu sou o Juninho do Parisão Estude, beleza, sendo o parceiro, neguinho da ginga Alô Rompim do Corte Fabrício Carvalho, Pokémon Alemão da fã Vem Eu sou o Marcelinho do Grau Eu sou o Marcelinho do Grau Eu sou o Marcelinho do Grau Vai, vai, vai É swing, é swing É swing Sucesso muito bem, vira É swing, vai ser crescente Reconseguirante Adoro, minha rochadeira, pontonete Me prepara, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô encheado O meu gravão tá no talô As gata tudo de short e eu me amarro Me prepara, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô encheado O meu gravão tá no talô As gata tudo de short e eu me amarro Quanto pra calvo zero Eu fico me pisando, a nigga Joga o rabetão Vai, Kiko, rabetão Treme o rabitão, é o som do meu paridão A nigga joga o rabitão, vai aqui pro rabitão Treme o rabitão, é o som do meu paridão A nigga joga o rabitão, vai, fica, vai, vai Treme o rabitão, é o som do meu paridão A nigga joga o rabitão, vai de gifre no Bora rapariga na pergunsa Tudo cozido, algo das maras, testou E assim ó, e assim ó Me prepara, eu tô pronto O pincelho já começou, eu tô achando O meu gravão, tá no talo As gata tudo de shortinho, me amarro Me prepara, eu tô pronto O pincelho já começou, eu tô achando O meu gravão, tá no talo As gata tudo de shortinho, me vem Quando toca o piseiro, eu fico me pisando A nigga joga o rabitão, vai, fica o rabitão Treme o rabitão, é o som do meu paridão A nigga joga o rabitão, vai, fica o rabitão Treme o rabitão, é o som do meu paridão A nigga joga o rabitão, vai Treme o rabitão, é o som do meu paridão A nigga joga o rabitão, vai, fica o rabitão Vai, olha o solinho Vé, vé Prechão de invocações, rápido da fila oficial, chamados da midiaca, fora da periça, flex, flex Protegindo o chefe, olha lá, agora vem do céu, relava o jato, dois amigos escuros, vai, vai E tem sorte, que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando, participando do amor da vida dela Libera ela, tá casando os planos do casal e do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá casando os planos do casal e do cachorro e do neném com a cara dela E aí brother, cê vai enrolar ela até quando? Se tem sorte, que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá casando os planos do casal e do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá casando os planos do casal e do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá ocupando espaço do casal e do cachorro e do cachorro e do cachorro e do cachorro Se liga esse rapaz, essa casca precisa de quadradinho Essa aqui é pra apaixonar rapaz, bora ouvir divulgações Quero ouvir cabelo do cachorro e do cachorro e do cachorro e do cachorro Abora minha roxadeira ponto net Vítaro divulgações Vítaro divulgações Está tão difícil pra você também né O coração vazio e mais sempre de pé Buscando uma só direção Por quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Nem adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas o desespero Eu tento esconder Mas penso em você o dia inteiro Vai sempre haverá uma dada Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Chora não rapaz Agora só com essa ideia André queira tem que espreitar Tá tão difícil pra você também né O coração vazio e mais sempre de pé Buscando uma só direção Por quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Nem adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas o desespero Eu tento esconder Mas penso em você o dia inteiro Vai sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Um sorriso só pra atrapalhar Vai sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sucesso em fritas Para a galera da vila no horizonte, aquele abraço Por aí, com a cidade, adoro minha lojadeira.net Olha a pegada Grupo Patrão da Pira Fora o cantinho do chefe de toro Fora o gol de 1010 Fora o dia de Breno E assim ó Só de Dore que eu conheci a danada Naquela madrugada Entramos no meu carro, fugimos pro motel E lá ela me levou pro céu E já disse o velho de casa Se diz quem vê cara, não vê coração Agora que caiu a ficha Depois que deu o cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Não era paixão, muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só trança, baixa de divulgações Vai, 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 vai Cê pisar dentro da hora, a qualidade do seu pai Não Fala o sonho Vai, vai, vai A parede na percussão É, é, é É assim ó No auditório que eu conheci a danada Naquela madrugada Entramos no meu carro, fugimos pro motel E lá ela me levou pro céu E já disse o velho de casa Se diz quem vê cara, não vê coração Agora que caiu a ficha Depois que deu De cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Bora lá naITGOgie rapaz Bora Tigrão O MCD de milagres, é o garoto de laço a lajei Alução do MCD, dá o nome do garoto Para o TLS divulgações